E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque tamo começando aqui um dia maravilhoso, mano, hoje o dia tá muito bonito, tá até um barulho aqui, ó, de cortar grama aqui nos meus ouvidos Cês tão conseguindo ouvir? Então, tá até esse barulhinho aqui no meu ouvido, né? E galera, hoje o negócio é o seguinte, eu tô aqui em casa e eu tava pensando aqui Por que não treinar um grau de XJ? Já que faz tempo que a gente não empina com a nossa XJ6 Eu pensei aqui em empinar com ela, eu tô pensando, mano, em voltar a treinar assim com a XJ E também dar uma brincada com o Corvette, meu Corvetão tá aqui há pouco tempo E, mano, ele é tração traseira, então dá pra treinar assim uns drifts E a XJ dá pra treinar uns graus Meu único medo aqui de ficar treinando com o carro é que, tipo assim, que esse carro é um carro que é um sonho meu É um sonho que foi muito difícil de realizar e eu tenho medo de acabar acontecendo alguma coisa e quebrar ele, sabe? Né? Já pensou bater a traseira dele assim, ó, no meio fio? Pensa essa traseirinha aqui no árvore, gente, que horror Não ia ser nada legal, né? Então eu tava pensando até em ir pra praia, que na praia eu tenho uma pista de drift E lá dá pra gente treinar melhor com o Corvette, né, mano? Porque na Rua do Grau lá, que é um lugar fechado, seguro e tudo mais Porém, tem o meio fio Lá tem meio fio, meio fio, se pegar ali, meu amigo, dá ruim, hein? Dá ruim, dá ruim, dá ruim Mano, olha o solzão que tá, velho Hoje o negócio tá escaldante, mano Tá escaldante mesmo o solzão Vamos dar um rolê de moto, Jack? Bora Bora, 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 bora Vamos pegar aqui a motoca Ah, moleque doido Moleque doido Aê, filha, calma Rapaziada É uma alemã que comecei o vídeo, mano Tipo assim, eu tô na rua de casa E tem um bagulho muito feio ali, mano Tem uma macumba ali, mano Na rua de casa, praticamente em frente Tá ligado? Olha que bagulho louco Vou dar um corte rápido aqui Pra mim não mostrar certinho meu endereço Mas olha aquilo ali, mano Quem será que fez isso, hein? Credo, mano Galera do céu Sério, mano, eu tô em choque, velho Que porcaria aquela, mano Que que é aquilo, mano? Eu desci da moto e filmei certinho Porque eu não quero mostrar Um negócio feio desse aqui no canal Mano Que negócio horroroso, né, velho Que negócio horroroso, mano Quem será que fez aquilo, velho? Quem será que fez aquilo? Que bagulho louco, mano Eu tô falando, mano Que tem coisa estranha acontecendo aí Depois que eu mudei pra essa casa Tem muita coisa estranha, mano Não sei se é pra mim, tá ligado? Porque tá longe de casa um pouco Não tá tão perto Mas tá perto Tá na rua Mano Quem que foi que fez isso, velho? Será que foi o vizinho, rapaziada? Será que foi o meu vizinho, mano? Ou será que foi alguém Fazendo uma curva pra outra pessoa Da rua, tá ligado? Agora eu não sei Moleque do céu Sério, eu tô em choque, mano Eu tô em choque Não sei nem se eu vou conseguir treinar O grauzinho de XJ Mas eu tô em choque Sério Que bagulho esquisito, tio Que bagulho zoado, hein, mano Que bagulho zoado Uma cumbona no bagulho, velho Nossa senhora Um monte de folha voando aqui Deixa eu fechar aqui Senão eu vou me levar uma no zói Galera Mano, eu não sei O significado dessas coisas Eu não sei O que que é cada coisa, né Mas pelo que eu vi Tinha uma galinha Galinha tava com um cigarro na boca E tinha umas coisas Em volta da galinha Um negócio assim Não sei, mano Sei que o bagulho é sinistro Eu acho que talvez Dê pra me ver Na câmera Só que como tá um pouco longe de casa Não sei se vai dar pra ver A cara De quem fez isso Né Mas eu acho que dá pra ver Na câmera, hein, mano Acho que dá pra ver Na câmera Mano do céu Você tá doido Bom Treino da nossa grauzinho de XJ Da nossa celeira Faz tempo que eu não Não dou uns grau com a XJ Confesso pra vocês Que eu tô desacostumado Dá uns grau com ela Mano Andar com a CB1000 Você acostuma Porque é uma moto muito rápida Aí de XJ XJ é um pouco mais leve Entendeu? CB1000 nesse tranco aqui No acelerador A agulha ia subir lá em cima Ia voar XJ já é mais Já é mais pesada Com o parado De aceleração Moleque Essa moto berra demais Essa moto berra bonito Na verdade Ó Toca berra bonito Será Acerta um Segundinha Pelo menos Eu acho que não Aí mano Depois dessa aí Será que não tá macumbado Vai saber Ó É Levantou e foi Um pouco hein Um pouquinho Um pouquinho A gente pega a mãe da XJ Aqui de volta XJ E a raiz Na curva não vai né Vai tá subindo certo Aqui pelo menos Acho que eu tô pegando aqui A embreagem da XJ De novo hein Pegando a embreagem da XJ De novo hein Rapaziada Uma hora nem fica bom De novo hein Agora eu tô curioso Agora eu fiquei curioso Curioso Que que é isso Ó o ronco dessa moto mano Não tem igual né rapaziada O ronco da XJ É o único no Brasil Fih Cê é doido O ronco da XJ Então é É o único Vamos ver só Vamos ver só Tem que deixar ela subir mais mano E mandar no freio Mas vamos fazer o seguinte Vou deixar o treino Bem específico mesmo Pra gente fazer No lugar fechado Fica fazendo aqui assim Não vira mano Tô perto de Tô perto de shopping Né O bagulho é doido E mano Agora o duro vai ser Voltar lá pra casa E ainda olhar aquele negócio Lá na esquina mano Olhar aquele negócio lá na esquina De que eu não sei o significado daquilo Mas me assusta sabe Eu não sei se eu acredito muito nessas coisas aí Mas mesmo assim de qualquer forma Eu também não duvido Não faço pouco caso E nem afirmo que não existe né Porque quem sou eu pra afirmar que uma coisa não existe nesse mundo tão grande Não é verdade? É verdade O que eu fico mais em choque assim Sabe É de saber que tem gente que faz um negócio desse né mano Coitada da galinha Ela podia virar sei lá um lanche Né Podia sei lá Virar um Uma canja Um negócio assim Mas vai fazer isso com a galinha mano Né Vamos comer a galinha né gente Comer a galinha Faz uma cuba com bebida aí Sei lá Vai matar a galinha Coitada da galinha Galinha já era Galinha preta Galinha preta Que tava lá Cigarrão na boca O saco O negócio Sinistro o bagulho Sinistro Transo Se destroza Quero ver quem que vai ter coragem Na minha rua De tirar a galinha de lá né Quem que vai ter coragem Mano Ó Vamos fazer Não sei mano Se eu tenho coragem Eu acho que não compensa mexer nisso aí não Vocês acham que vale a pena ir lá e tirar a galinha Ou isso aí não é da minha conta Deixa pra lá Porque moleque O bagulho tá ali perto moço O trem tá ali perto hein Credo em cruz mano Credo em cruz doido Você tá maluco tiozão Mano E essa semana Eu acho que eu vou receber visita hein rapaziada Vou receber visita em casa Então Fica ligado aí nos vídeos aí Que tá chegando visita mano Quem será que tá vindo hein Quem será que tá chegando Quem será que vai ficar em casa Vai vir gente aí Essa semana Vai ficar em casa com nós Quem será que é hein Vocês vão ver Vocês vão ver Agora eu vou fazer o seguinte Vou voltar lá em casa Né E Infelizmente Vou ter que me deparar né Com aquilo lá na esquina Aquilo lá Eu não sei mano Se eu peço ajuda pra alguém Pra gente Tirar aquilo lá de lá Não sei se Tem alguém que Que liga pra tirar aquilo lá de lá Não sei como Isso é perigoso Já que lá de lá Mas saber se tem Coronavírus Não sei mano Não sei Deixa aí nos comentários Me ajuda Me ajuda aí Me ajuda aí nos comentários Vocês vão ver ali de novo E mano Esse bagulho Não É zoeira O bagulho É quente mesmo Vocês viram Que bagulho Sinistro mano Não tive nem coragem De chegar perto Porque Vai saber Se chegar perto demais Né Tô fora Bom Vou mostrar pra vocês De novo Olha aí rapaziada Pra vocês não falar Que é mentira mano Tem um perfume ali também Credo mano Credo Mano Tô 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 Pasmo Tá ligado Tô Pasmo Tô Pasmo Vocês viram ali Não é zoeira mano O bagulho mano Não é zoeira Sério Não é zoeira o bagulho mano Que loucura mano E pior que do outro lado da rua Tem um bar mano Então os caras tomando uma Que os caras não tá nem aí Os caras tem medo Da má cumura não Vem Né Jack Cê viu o negócio ali Jack Cê viu Que bagulho cabuloso Cê viu que bagulho cabuloso Jack Cê viu Quem que faria um negócio desse Será que é o vizinho Será que é a treta Entre outras pessoas E Que que é isso hein Jack Zica demais Que bagulho louco Né cachorro Bom Vamos encerrando por aqui Pra quem quiser Um boné Uma camiseta do canal Falei Jack Tá no primeiro link Da descrição desse vídeo Não é não E por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Da 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 Legendas por TIAGO ANDERSON